Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Maiara, sou coreógrafa do projeto Educando com Música e Cidadania. Dou aula nas escolas Terezinha Sireira e Pedro de Alcântara. Hoje nós vamos continuar a nossa atividade de musicalização infantil, corpo e movimento. Só que agora com a parte prática. Vamos lá? E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Mão esquerda na frente Mão esquerda atrás Mão esquerda na frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Ombro direito na frente Ombro direito atrás Ombro direito na frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Ombro esquerdo na frente Ombro esquerdo atrás Ombro esquerdo na frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Põe a barriga na frente A barriga na frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Pé esquerda na frente E mexendo sem parar Pé esquerda na frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Pé esquerda na frente Pé esquerda na frente Pé esquerda na frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Põe a cabeça na frente A cabeça atrás Pé esquerda na frente A cabeça na frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar E assim, finalizamos a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, curtido bastante Se movimentado aí do outro lado da telinha Pra vocês não perderem os conteúdos Que nós postamos aqui no nosso canal Ativem o sininho pra vocês receberem as notificações E fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo E até a próxima aula